Edir Macedo, um cara riquíssimo, dono do Grupo Record, a segunda maior emissora de televisão do país, dono de uma das maiores, fundador de uma das maiores igrejas do país também, a Igreja Universal, ele está pedindo que seus humildes, fiéis, doem todos os bens que eles possuem antes de morrerem. Tem um vídeo disso, infelizmente. Vejam aí. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedade, que têm riquezas, Ora, preste atenção, se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a Igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Porque tudo que eu tenho, tudo, 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 que supostamente é meu, não é meu, eu não tenho nada, é tudo já preparado para dar continuidade a esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Já está determinado, já está definido. Minha amiga, meu amigo, essa é a minha fé. Nós fazemos isso porque nós cremos, nós temos certeza de que Deus, Deus se agrada dessa oferta. Deus se agrada dessa oferta. Eu não sabia que você chamava Deus, Edir Macedo. Edir, Deus Macedo. Porque só agrada você receber bens de pessoas humildes ainda por cima, né? E os familiares dessas pessoas, Edir Macedo? Seus fiéis, em muitos casos, são muito humildes, estão passando dificuldades. Quer que um pai de família que morre dê a casa da família dele para a igreja? Para agradar a Deus? Ou agradar a você? Hein, Edir Macedo? A gente está falando de uma das igrejas mais poderosas do país, que tem a segunda maior emissora de televisão do país. Alguém já viu aí igreja com tanto controle sobre uma concessão pública, uma televisão aberta? Coitado do país que tem isso. Ah, nós temos. Puts, vida. Lascou. Lascou. Esse senhor aqui responde acusações graves. Não aqui no Brasil, onde ele também se blinda, né? Em Portugal, ele é investigado lá. Tráfico de crianças, evasão de divisas. Em Angola, os bispos chutaram a Igreja Universal com acusações de racismo, sonegação de impostos, evasão de divisas, incentivo à vasectomia, que é um crime. Se vocês são deuses, Edir Macedo é um deusinho bem ruim, viu, cara? Bem ruim. A falta de coração do cara pedir para fiéis humildes, doem tudo para a igreja antes de morrer. E aí eu lembro desse sentido de Angola, que derrubou esses caras, que expulsou eles do país, com acusações muito pesadas, contra um amiguinho do Edir Macedo.